Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Marques, eu sou arquiteto e artesã. Trabalho com artesanato há uns três anos, mas faço artesanato desde pequenininha, gosto de tudo, tá bom? Eu vim aqui hoje porque eu gosto muito dessa área que são as mandalas. Eu vou vir ensinar para vocês essa mandala que chama a mandala olho de Deus, é uma mandalinha de quatro pontas, tá? O que que a gente vai precisar para fazer essa mandala? Eu trouxe aqui alguns materiais para mostrar para vocês, então seriam palitos de churrasco, o tamanho que vocês quiserem. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer com 10 centímetros, então eu cortei palitinhos de churrasco. Gente, o importante do palito é palito de bambu, tá? O palito de churrasco de eucalipto, ele quebra com a tensão da linha. Trouxe mais alguns modelos aqui para vocês verem. Ó, a gente tem um palitinho comum de 30 centímetros e você também já encontra no mercado uns palitos grandes de 50 centímetros, tá bom? Para vocês se jogarem aí e fazerem mandalas maiores, né? Como essas que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Eu hoje, como eu disse, vou ensinar de quatro pontas, mas a gente faz também ela de oito pontas, são mandalas mais avançadas, tá bom? Então, o que vocês vão precisar? Palitinhos de churrasco, o tamanho que vocês quiserem, lãs coloridas, qualquer lã, a mais barata que você tem em casa, a que a vovó não vai usar mais no cachecol, o que você tiver em casa. Não tem o lã, Andréia, beleza, pode usar linha. Não tem o linha, barbante, o fio que você tiver disponível, tá bom, gente? O palitinho que você tiver disponível. Eu só recomendo o seu de bambu, porque o de eucalipto ele quebra. Vocês vão ver que a gente vai tensionar um pouco a linha e isso vai forçar bastante o palito, então ele vai quebrar, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma tesoura, aquelas colas instantâneas, eu uso essa de artesanato, tá? Mas tem, pode ser aquela super bonder de bisnaguinha também, ou mesmo cola branca. A única coisa que é a cola branca, a gente vai esperar um pouquinho secar. Essa aqui, ela está aqui instantânea. E aí, para a gente poder fazer essa parte de baixo aqui, ó, do tasselzinho, a gente vai usar um molde. Eu fiz aqui um moldezinho de papelão, então ele tem 8 centímetros por 6 centímetros, tá? É um tamanho ideal para essa mandalinha que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com dois palitinhos, a gente vai precisar. Então, a gente vai pegar a lã ou a linha, o fio que você tiver disponível. Vamos pegar aqui, ó, o meinho do palito. Quem quiser, pode usar a réguinha e marcar bem o meio do palito, fica mais fácil para quem não tem prática, tá? Então, aqui meu palitinho tem 11, eu vou marcar 5 e meio. Ó, a gente marcou, a gente vai pegar a pontinha da lã, vai pôr bem em cima da marquinha. Pega o outro palitinho, põe bem em cima, acerta as pontinhas aqui para não ficar torta a nossa mandalinha. Segura bem firme e dá 3 voltinhas, bem apertadinho, tá? Uma, duas, três. Ó, então, passei 3 mandalinhas, 3 voltinhas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos abrir em formato de uma cruzinha. Abrimos a cruzinha, agora o sentido diferente a gente vai usar. Tá vendo que a linha tá aqui? Então, eu vou passar ela pra cá. Assim, ó, bem apertadinho. Agora que eu já dei duas voltinhas aqui, eu vou no outro sentidinho, ó, vou virar, tô passando, bem apertadinho. Pronto, ó, tá vendo? Uma cruzinha ficou feita. Agora, o que a gente vai fazer? Dá uma voltinha na lã pelo palito. Então, a gente vai começar. Uma voltinha, giro o palito. Uma voltinha, giro o palito. Outra voltinha, giro o palito. Mais uma voltinha, giro o palito. E a gente vai criar o miolinho, que é essa partezinha aqui, ó, da mandala, que a gente vai fazer, ó, tá vendo? Esse losângulo, na verdade. Tá? Então, ó, uma voltinha, giro o palito. Mais uma voltinha, girei o palito. Mais uma voltinha, girei o palito. Tá vendo o que tá fazendo o losânguloinho? Ó lá, ó. Sempre tomando cuidado pra que ela venha embaixo do ponto anterior. Tá vendo? Ó, ó lá. Olha, Andréia, a sua mandala ficou tortinha. Calma que a gente resolve. Essa pontinha aqui, ó, ela ficou menor, tá vendo? Que ela tá menor que as outras. O que a gente vai fazer? Vamos dar duas voltinhas nesse aqui e ir pro próximo. Nesse que ficou tortinho, a gente dá duas voltinhas. Pronto, ó lá. Acertamos. A mandalinha ficou igual. Então, pronto. Vou fazer aqui o olhinho de Deus, o meu olhinho, do tamanho que eu quiser. Como a minha essa mandala é pequenininha, então eu vou determinar pouca tamanho de cor pra mim poder fazer ela coloridinha pra mostrar pra vocês como a gente vai trocar essa linha, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Como que a gente fecha? A gente vai cortar um pedacinho da linha. Ó, cortei. Tá vendo? Eu vou fazer uma laçadinha, ó. Então, ó, passo a linha e venho aqui por baixo. Ó, dá pra vocês verem. E puxo, tá? Ó, puxei. Pronto, ó. Ficou presa. Não precisa por cola ainda, tá bom? Vamos escolher uma outra cor aqui pra gente fazer um outro pontinho diferente. Então, ou seja, esse pontinho é o pontinho de união dos palitos, que é o miolinho do centro do olho de Deus, tá? Legal também a gente usar linhas mescladas, porque elas deixam bem colorida a mandala. Fica um trabalho bem bonito. É bem legal, tá bom? Gente, esqueci de falar pra vocês que a gente trabalha aqui com mandalas. A nossa loja chama Elementais Artesanato, tá bom? Quem quiser procurar a gente, a gente tem loja física. No Instagram nosso é Elementais Artesanato, tudo junto. No Facebook também a gente tem, tá bom? Entra lá, curte, segue a gente no Instagram, que eu tô sempre posicionando cursos, videoaulas pra vocês, tá bom? Então, ó, eu vou ensinar outro pontinho. Como que eu começo? Peguei uma linha nova, vou numa outra varetinha que não tem... Ó, aqui eu terminei, tá vendo que tem a linha? Então, eu vou na próxima que não tem linha. O que que eu vou fazer? Eu vou segurar a pontinha da lã, tá vendo? Tô segurando a pontinha da lã aqui. E eu vou dar uma voltinha em cima da própria lã. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, e puxo. Pronto, a lã travou. Como que a gente vai fazer esse ponto de estrelinha? A gente vai passar por baixo, ó, tá vendo? Por baixo e por cima. Girou. Ó, olha a parte de trás como vai ficar. É só vai pegar um palito. Então, ou seja, vem aqui e eu venho aqui. Sempre por trás, tá? Então, ó, deixa eu fazer de novo pra vocês verem. Então, ó, a linha tá aqui, ó, atrás. Da frente da nossa mandala. A frente é essa e essa aqui é a parte de trás, onde fica a feia. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Pela frente. Eu venho, ó, pela frente. Dou a laçadinha. E subo por trás. Venho pela frente. Ó, sempre se preocupando em pôr essa pontinha aqui pra cima, tá? Pra gente prender ela e depois a gente corta. Então, eu dou a laçadinha. Deixa eu segurar aqui pra ficar melhor. Tá vendo, ó? E desço. Laçadinha pela frente. Subo. A laçadinha. Não sei se tá dando pra vocês pegarem legal aí. Vou fazer uma pontinha aqui pra ver se fica melhor, tá? Não sei se de repente fica mais fácil filmar só a minha mão. Então, pronto, ó. Então, quero esse tamanhozinho. Então, ó como ficou a parte de trás e essa parte da frente. Fiz duas pontinhas, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? O mesmo esquema do azul. Vou cortar um pedacinho. Vou fazer a laçada, ó. Ó, lacinho. E vou puxar. Dou a laçadinha. E puxei. Pronto. Agora, a gente vai fazer nesses dois palitos que não temos. Então, vamos pegar de novo aqui. Vamos lá de novo. Ó, como que eu prendo essa lã? Se você tiver dificuldade de prender a lã dessa forma que eu estou ensinando, você pode pegar e simplesmente dar um nozinho aqui, tá bom? A gente, quando ensina a aula de mandala, eu não costumo ensinar o nó. Por quê? A mandala, além de ser um objeto decorativo maravilhoso pra casa de vocês, a gente traz bastante energia, alegria, cores. Ela também é um ciclo energético. Então, assim, quando a gente dá nozinho, a gente já fala que o ciclo dá aquela travadinha. Mas, pra quem tá começando, pode dar um nozinho sem problema nenhum, tá? E aí, a gente vai continuar. Como? Por trás, laçadinha pela frente. Dá uma volta completa, tá, gente? Ó, dá uma voltinha completa. Por trás de novo. Dá uma voltinha completa. Sobe por trás. E a gente vai fazendo o biquinho. Ó. Então, a gente pega aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você vai fazer até ela ficar do mesmo tamanho da outra que a gente fez. Tá vendo, ó? Ficou do mesmo tamanho. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou cortar a linha e vou dar a laçadinha. Da mesma forma das outras que a gente fez. Aqui, ó, essa linha azul, que é do meinho, eu já posso cortar essa pontinha fora pra não ficar me atrapalhando. Porque eu já travei ela. Essa aqui também foi a inicial. Também já posso cortar fora. Vou dar a laçadinha e vou puxar. Pronto. A linhazinha já vai ficar travada, ó. Aqui. Puxei. Prontinho. Travou. Então, ó. A gente já tem o miolinho feito. Tá? Ó. Então, tá aqui o modelo que a gente tá fazendo. Ó. Essa daqui é a minha lojinha. Ó. Elementais e artesanato. Tá bom? A gente tem estante lá na Casa do Artesão, ali na Praia do Sonho. E também a gente tem uma lojinha dentro da Academia Prática e Academia. Tá bom? Tá bom? Ali no Belas Artes. Ó. Então, vamos seguir pra próxima. Agora, a gente vai fazer o fechamento da nossa mandalinha Olho de Deus. Como que eu vou fazer? Vou voltar aqui na cor do início. Vou pegar esse palitinho, ó. Que não tem nenhuma linha. Tá vendo? Vamos dar a voltinha. Ou o nozinho, como você preferir. Achar mais fácil pra você. Tá? E vamos começar de novo o mesmo ponto. Passa num, vai pro outro. Passa num. O importante, gente, pra o ponto ficar assim, dessa forma na frente, é você sempre passar ela por cima. Então, ó. A gente vai passar, ó. Por cima. Vem pra próxima. Ó. Por cima. Vai pra próxima. Aqui, ó. A gente vai puxando que é pra travar essas linhazinhas. Vai por cima. Vou pra próxima. Por cima. Ó. Tá vendo? Vai girando a mandalinha. E ela vai criando o desenho dela. Essa pontinha aqui, a gente já deu uma voltinha. Eu vou cortar. Ela já tá presa. Essa aqui também, a gente já deu duas voltinhas. A gente pode cortar pra não ficar atrapalhando. Olha lá. Sempre por cima, tá? E aqui, ó. Sempre você tomar cuidado pra pôr ela... No... Um fiozinho embaixo do outro. E agora a gente vai embora aqui até acabar nosso palitinho. Tá vendo, gente? É bem rapidinho de fazer. Esse daqui, eu falo que chamo ele de móvel. Esse modelinho de mandala, olho de Deus, pequenininho. Geralmente, a gente põe retrovisor de carro na porta de casa. Às vezes, quer pôr um enfeitinho lá no escritório. Então, você pode usar porque ele é pequenininho, não chama tanta atenção. Sabe, quer presentear aí, pessoal. Ó, tá vendo? Ó, tá acabando o palitinho. Vou fazer aqui até acabar meu palitinho. Pronto. Como a gente vai finalizar, corta a lã, dá a laçadinha. Ó, puxo o nozinho. Pronto. Fechou. Ih, André, ficou faltando uns pedacinhos. Calma. Esse pedacinho aqui é onde a gente vai amarrar o tassel. Mas, se por acaso, quando você for fazer, sobrar muitos pedacinhos, a gente corta. Então, ó, vou dar acabamento aqui em cima. De que forma? Vou aproveitar aqui esse pedacinho de lã que sobrou. Vou dar um nozinho. E vou pôr a cola. Cola instantânea aqui. Vamos dar em todo. Ó, pôr a cola bem aqui, ó, no nozinho que a gente deu. A laçadinha. Isso aqui vai... Não vai deixar desganchar a nossa mandalinha. E vou cortar a linha. Pronto. Ó. Vê? Fiz a cola. O bom dessa instantânea é isso. Que agora ela já vai secar. Se você não usar a cola instantânea, pode usar a cola branca, não tem problema nenhum. Você vai passar cola, deixa secar e no dia seguinte você vem e corta essa linhazinha, tá? Coloca isso aqui. Então, assim, ó. Sobrou esses duas pontinhas, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui de baixo eu vou usar pra portar céu. Essa aqui tá feia, tá sobrando. Então, ó. Pega alicatinho de corte de fio. Tá vendo alicatinho de cortar fio? Vem aqui com cuidado pra não cortar o fio da minha mandala e corta ele fora. Cortei ele fora. Pronto. Vem? Deu o acabamento. Vamos fazer o tassel, então. Como que a gente vai fazer o tassel? Vamos pegar lá aquele molde que eu mostrei pra vocês. É um pedacinho de papelão simples com a medida de 8 por 6. Eu vou pegar a lã que eu desejar, eu vou usar a coloridinha e vou pôr aqui, ó. Vocês estão vendo? Vou pôr aqui e vou dar 10 voltinhas. Se seu fio for muito fino, você dá mais voltinhas. Se ele for muito grosso, você dá menos voltinhas. Aí você vai ter que sentir o seu fio pra saber, pra também não ficar um tasselzinho murcho, feio, né? A gente fica um tasselzinho assim, ó. Bem gordinho e bonitinho, tá bom? Então, aqui, ó. Como a minha lã é uma lã, assim, um pouquinho grossa, eu vou dar 10 voltinhas. Ó, 10 voltinhas, eu tô achando que ele vai ficar fininho, então eu vou dar 15. Pronto. Dei as voltinhas, então ficaram 15 voltinhas pra lã convencional, tá? Essas lãs que eu uso, é tipo, as lãs que vêm de normarim, da Pinguim, tem da Cisney, tem a Molê, a lã mais baratinha. Por isso que eu uso lã, tá? Porque os outros tipos de fio, geralmente, são mais caros. A lã, como você, geralmente, quer uma variedade de cores, igual essa mandala que a gente traz, essa daqui que a gente chama de mandala com fio de puções, você quer bastante cores. Então, pra você não ter muito dinheiro pra investir, compra a lã, que a lã é baratinha. R$3,50, R$4,00, no máximo R$5,00 esse novela vai depender da marca que você for comprar, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar um pedacinho de lã, esse aqui, ó, que eu cortei, tem mais ou menos uns 22 centímetros, tá? O que a gente vai fazer? Sem tirar as voltinhas da lã aqui do papelão, a gente vai passar essa linhazinha, ó, aqui por dentro. Ó, tá vendo? Não, passei. E eu vou dar um nozinho aqui em cima. Então, ó, juntou lá, pontinha com pontinha. Juntou, vamos dar um nozinho. Ó, dei um nozinho, agora eu vou tirar do papelão. Pronto, dou mais uma apertadinha aqui no nozinho, tirei do papelão, aperta, dá mais um nó, deixou bem fechadinho. Pronto, ó, tá aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um outro pedacinho de lã, ó, eu costumo fazer assim, eu ponho no comprimento, tá vendo? No comprimento, aí eu seguro. Aí agora aqui, ó, a gente vai fazer uma cabecinha. Vamos dar umas quatro voltinhas aqui. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Dei quatro voltinhas. Vou pegar aquela pontinha no inicial e vou dar um nozinho. Pronto, dei um nozinho. Agora a gente corta. Ficou assim. Agora a gente vai abrir o tasselzinho. Tá vendo aqui, ó, que ficou tudo fechadinho? A gente vai cortar. Vai ficar tudo descabeladinho. Pronto. Ó. Vem? Agora a gente vai acertar as pontinhas pra ele não ficar feio, né? Ó. Pronto. Agora, gente, é só amarrar aqui. Vamos lá. Ó, nesse aqui eu pus uma bolinha. Então, são ideias que você pode usar. Se você não tiver bolinha, você vai fazer igual eu vou fazer agora. A gente vai amarrar direto. Como que a gente faz pra amarrar? Tá vendo essas duas últimas passadas aqui? A gente vai passar o fio por dentro dela. Ó. Vou vir aqui. Passei um. Vou vir aqui no outro. Passei novamente e vou puxar. Vou acertar aqui, né? Pra ela não ficar bom. E agora eu vou dar um nozinho. Vem que eu já mostro aí pra vocês. Ó. E cola aqui. Cola no secou. Vem lá. Deu nozinho. Agora a gente vai dar o acabamento. Como? A gente vai dar nozinho pra frente, nozinho pra trás. Ó. Agora eu vou virar. Vou dar outro nozinho. Ó. Agora eu vou dar um nozinho na frente de novo. Ó. Aí outro nozinho. E agora a gente vai dar o último nozinho que é pra trás. Aí aqui a gente vai pôr outro pinguinho de cola. E vamos cortar. Então aqui a gente dá o nozinho mesmo de acabamento. Tá vendo? Vamos pôr um pinguinho de cola. E aí você já pode cortar aqui esse excesso de lã que vai sobrar aqui. Prontinho. Aí o nosso olho de Deus pronto. Vamos fazer a cordinha pra pendurar. Então, vamos pegar uma cordinha. Ah, eu quero pôr no retrovisor do meu carro. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse daqui a gente fez pra retrovisor de carro. Tá vendo? É uma de oito pontos. Então a gente deixa a cordinha bem compridinha pra você conseguir passar ali no retrovisor. Tá bom? Então deixa eu medir quanto tem essa cordinha. Essa cordinha aqui, ó. Ela tem de comprimento 13. Então a gente vai precisar de 26 centímetros de linha pra poder ficar desse tamanho. Então eu vou pegar aqui a minha lãzinha. Vou medir os 26 centímetros. Vou cortar. Ó. Tá aí. Como que a gente vai fazer? A mesma coisa da parte de baixo. Só que agora é o contrário. De frente pra trás. Eu vou pegar o último fio aqui. Vou passar. Então. Passei aqui. Vou acertar pontinha com pontinha. Vou mostrar pra vocês. Ó. Então eu passei aqui. Ó como ficou atrás. Tá vendo? As duas pontas. Eu vou dar um nozinho aqui atrás. Descubra. 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 Pronto, ó, tá vendo? Tem um nozinho e aqui fica a parte da frente. Aí aqui também, gente, fica legal se vocês quiserem, pode pôr mais uma bolinha aqui em cima também, tá? Mas tá prontinho a nossa mandavinha. A gente vai vir aqui atrás também, pega a cola, vamos pôr um pinguinho de cola aqui no nozinho, cortar o excesso de lã. Cuidado aí pra não colar os dedos, hein, gente? Porque olha, essa cola, cola. Então, pronto, ó, tá prontinho aqui nossa mandalinha Olho de Deus pra você poder usar. Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, entra lá no meu Instagram, na mensagem, tá? E eu quero só agradecer que esse vídeo tá sendo feito pelo Festival Cultural da Cidade devido a lei Aldir Branc aí que veio junto com a pandemia, infelizmente. Mas como a gente não pode estar junto, a gente tá aqui fazendo as aulas de artesanato pra vocês e o festival tá bem legal, com bastante coisa aí pra cidade, tá bom? Muito obrigada! Tchau, 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 tchau.